Fala galerinha, passando aqui para fazer um vídeo que eu não queria, mas é necessário. Muitos de vocês nem vão entender, mas eu preciso me abrir. Nos últimos meses eu cometi alguns pecados, eu caí em moralidade, em iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego e eu desagradei o coração de Deus. Eu falhei com Deus, falhei com a minha família, falhei com aqueles que confiam em mim, e cara, estou profundamente envergonhado e arrependido por isso. Eu magoei pessoas, feri pessoas e trouxe vergonha para um ministério lindo nas mãos de Deus que é o Galpão. Estou vindo publicamente confessar porque eu decidi deixar isso para trás e eu quero construir certo na luz a partir de agora. Eu vim confessar para que fique claro que eu errei e eu falhei e não o Galpão. O Galpão é um movimento cheio de Deus, com líderes cheios de Deus, que vem transformando vidas e gerando frutos. O Galpão prega a verdade e acredita na verdade, a verdade que liberta e que condena, inclusive, as atitudes que eu tomei e as falhas que eu cometi. O Galpão não sou eu, o Galpão não é meu, é do Senhor. Justamente por isso eu estou me retirando da liderança, tirando um tempo para me curar no Senhor, para me restaurar, um tempo onde eu estarei sentando para reaprender. Nesse momento também estou em um seminário intensivo de libertação e cura, deixando todo o velho para trás para viver o novo de Deus para a minha vida, livre de toda a sujeira do pecado e de toda a iniquidade. Eu errei como homem e estou aqui confessando e pedindo perdão como homem. Eu quero pedir perdão às meninas com quem eu falhei, que eu defraudei, que eu magoei, com quem eu não tive atitude de homem. Quero pedir perdão à família de cada uma pelas falhas que eu cometi, espero que possam me perdoar e se vocês não conseguirem eu também compreendo. Quero pedir perdão aos líderes do Galpão, os staffs, a todos que confiaram em mim e se sentiram traídos pela minha pessoa. Eu estou me expondo para que vocês saibam que eu falhei, para lhes pedir perdão, para ser curado e liberto, e porque eu quero viver um tempo novo em Jesus. Que Deus abençoe vocês.